Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês, super bacana e que muita gente tem dúvida e não sabe como fazer, né? Eu vou ensinar a vocês a como passar batom escuro e desenhar bem os lábios. Muitas vezes a gente quer ter aquele lábio, aquela boca de diva, né? Aquele lábio super desenhado, né? A passar batom escuro sem borrar, né? Quem nunca? Quem que não quer um batom escuro? E hoje vocês vão aprender isso comigo, então continue aqui me assistindo. Bom gente, para ensinar a vocês a passarem um batom escuro, eu vou mostrar como que eu faço em mim, né? Usando um batom lindo, que muita gente aí já falou nele, que é o Cabernet da Eudora Sul. Que é esse aqui, não sei se a câmera vai ajudar a focar, né? É esse daqui que é um vinho muito, muito, muito bonito e que eu estou usando, certo? Bom, gente, passar batom escuro não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade a gente tem que ter um pouquinho de prática. Mas o ideal para a gente fazer, né, esse lábio desenhado, assim, borrar muito, é a gente ter o quê? Um pincel labial, tá? Pode ser de qualquer marca, mas é muito importante termos um, por quê? Porque as certas dele são apropriadas para produtos cremosos, né, como um batom, que ele é cremoso e gorduroso. Então a gente precisa dele para ajudar a desenhar bem os lábios. O meu lábio, ele não é muito desenhado, aqui fala, ai, tá bom, é balela. Não, é verdade, o meu lábio, ele não é muito desenhado e eu faço sempre o desenho abaixo do desenho dele, né, aqui no arco do cupido, né, como dizem. Bom, e qual é o primeiro passo que eu faço, né, gente? A primeira coisa que eu faço, claro, eu preparo toda a pele antes e eu passo a base nos lábios também, tá? Por quê? Quando eu passo a base nos lábios, eu camuflo o desenho, né, o meu desenho natural. Aí na imagem, vocês vão ver meu lábio um pouco rosado, ele não é assim naturalmente, ok? Mas ele estava com outro batom escuro e eu tive que tirar, remover para poder mostrar a vocês. Então, não pensem que meu lábio é tão colorido assim, ok? Bom, passamos, né, a base por todo o lábio para disfarçar um pouco o desenho. E logo em seguida, a gente vem com a própria bala do batom e a gente passa sem chegar no contorno do lábio. E logo em seguida, a gente vem com o pincel labial. Então, a gente pega bastante batom, ok? E vai fazendo o contorno. Quando a gente chega no arco do cupido, tá? Para quem não tem o lábio muito desenhado, vai fazer o quê? Vai contornar por baixo, preenchendo o desenho que, né, respeitando o seu lábio. Quem tem o lábio muito reto, o ideal é fazer primeiro o quê? Um xizinho, certo? E depois ir preenchendo o restante. Isso não é muito difícil. O que eu acho que é o mais difícil nesse processo é a gente ter o controle do pincel para não borrar. Dificilmente a gente vai borrar assim, fazer um estrago, ok? Mas, indo com delicadeza, a gente consegue sim fazer o contorno perfeitamente. A gente vê esses tutoriais das negras americanas e elas fazem o contorno por fora e ficam com aquele super bocão, né? Mas isso, gente, vai de lábio para lábio, tá? O meu, por exemplo, fica muito esquisito se eu fizer o contorno por fora. Então, eu sempre faço por dentro, respeitando o desenho do meu lábio e faço mais para baixo para ele ficar com o desenho formado. Se eu preencher o meu lábio total, o desenho ele fica bem ralinho, quase não dá para ver o... Eu chamo de coraçãozinho, ok? Que é bem aqui no arco do cupido. Se a gente tiver algum borrão, tiver escapado um pouquinho, o que é bacana fazer? É bacana a gente pegar um pincelzinho de corretivo, a gente pode pegar um pouco da base ou do corretivo e ir corrigindo delicadamente os pontos onde a gente acha que precisa de correção. Muita gente fala que para ter um desenho perfeito a gente precisa usar lápis labial. O lápis labial, ele ajuda muito, inclusive ele ajuda a manter o batom, né, a cor do batom viva por muito mais tempo, certo? Mas quem não tem, gente, lápis labial faz esse processo que eu mostrei para vocês. Quando a gente usa o lápis labial, é só a gente contornar com o batom por cima que fica muito mais fácil. Mas claro, né, no contorno não tem como, é inevitável, a gente precisa usar o pincel labial. Depois, só dar uma misturadinha, não fazer com muita força, também para não borrar o desenho, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz esse movimento, a gente acaba pegando a parte de cima e pode ir para o beliléu o desenho que você acabou de fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, é super simples. Eu não uso, tá, lápis labial sempre, eu só uso uma vez ou outra. Inclusive, eu peguei aqui um para mostrar a vocês, tá, que eu uso de vez em quando, que é esse vermelho aqui da Vult, certo? E eu gosto de fazer uma misturinha dele com esse batom aqui da Maybelline, que é o Rubistar. Gente, é um vermelho lindíssimo, depois eu vou mostrar ele com detalhes no blog para vocês, ok? Mas hoje eu quis fazer esse tutorial mostrando como eu faço sem lápis. Não é porque não é todo mundo que tem lápis, não é todo mundo que gosta de lápis. E eu, gente, geralmente eu uso sem lápis, eu faço dessa forma quase todos os dias e fica perfeito, gente. Então é isso, e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, gente. Me acompanhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal e dê um joinha, ok, para ajudar na divulgação, certo? Um beijinho, gente. E até a próxima, hein? Tchau! Tchau! Tchau!